Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua! Eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! Alanios com medo hoje, com muito medo! Exatamente, meus amigos! Estamos aqui neste momento amedrontador, porque este é o mês de Resident Evil 2 Remake, nós traímos alguns conteúdos da franquia aqui, e hoje falaremos mais especificamente dos momentos mais amedrontadores, mais aterrorizantes, que nos deram medo do Resident Evil 7, cara, que foi o último jogo lançado aí da franquia, isso inclui também os momentos que nos deram sustos, viu, gente? Porque tem muitos momentos mixados aí neste treco. Então, a gente vai comentar aqui a nossa lista destes momentos, né, Alanios? Ah, com certeza! Enfim, vamos logo! Mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que esteja assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos! Nova regra do YouTube! Então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente! Vamos lá, Alanios, para poder acabar com o seu sofrimento logo de uma vez! Eu te passo a palavra para poder começar aí com o seu primeiro momento mais tenso ou mais assustador, que você cagou de medo do Resident Evil 7, meu amigo! Meu primeiro momento é esse aqui, ó! Cara, é uma questão muito particular, eu tenho um medo de assombração terrível e o lance de ver essa menina com essa frieza, ela subindo a escada ali como se nada estivesse acontecendo, de repente ela some num clarão e aparece lá na frente com a maior naturalidade, cara! Eu juro que eu vejo essa cena e eu fico preocupado de não aparecer aqui do lado, cara! E é sério isso, né, zoeira? Eu tenho medo que apareça um bagulho aqui do lado! Ai, mano, eu tô rindo, mas é de nervoso, cara! Mas, enfim, qual foi a cena que te impactou, mano? Conta pra nós aí! Então vamos lá, meus amigos! O meu primeiro momento aqui que entrou nessa lista deliciosa e amedrontadora também, né? Do Resident Evil 7, que foram diversos, cara! E é muito complicado a gente escolher um, mas sempre tem aqueles que nos impactam mais e o primeiro que eu vou citar aqui, que me deixou com as pernas bamba na hora que aconteceu, foi esse, meus amigos! Vocês viram o quão tenebroso foi o negócio aí, né? Aquela mulher saindo daquela janela ali com os braços esticados pegando a gente de uma vez e foi muito inesperado, cara! Porque a gente tá subindo a escada e a gente não espera nada, hein? Tá tranquilo! Não vai acontecer nada! Ela deve estar lá no segundo andar me esperando, entendeu? Do nada isso ali ia acontecer, foi um jumpscare muito maldito! E ia ver aquela cena dela com os braços longos... Ah, não, cara! E sabe o que é pior, cara? É o pós esse momento do susto que a gente toma ali, né? Que a gente enfrenta ela, que é uma luta bem tensa! Ela é difícil de matar, pelo menos a primeira vez que eu joguei foi! E ela tá mutada, né, cara? Ela tá toda deformada ali por causa da primeira luta que a gente tem com ela e ela tá com uns trecos ali nela que a gente não pode mencionar, que é muito pesado pro YouTube! É muito tenebroso, mano! Sério mesmo! Então esse entra como um dos meus momentos impactantes do R7! Sem dúvida! O meu segundo momento... Eveline de novo! Vamos lá, é esse aqui! Ethan! É tudo bem! É tudo bem, é eu! Eu sei que você não quis me matar... Matou ele, mãe! Mas você não deveria ter feito isso! É muito difícil! Ele não quer ser meu pai? Então ele pode morrer! Cara, é zoado! Essa cena, mano... Você vê a mina ali no fundo, aquela sombra... É o tipo de coisa que dá a impressão que eu vou encontrar quando entrar no meu quarto, tá ligado? É muito tenebroso, cara! E aí, se não bastasse isso, né? Tem o lance de você reviver o momento daquele encontro com a Mia ali, que também não é nem um pouco amistoso... Enfim... Você entendeu, né? O negócio desse momento específico que você tá falando, dessa cena que a gente acabou de tocar aí, é porque a gente vê aquela cena por uma outra perspectiva, agora com o envolvimento da Evelyn, né, cara? Da menina ali por trás, controlando, vamos dizer assim... É muito ruim você ver o demônio trabalhando, tá ligado? É melhor que ele não exista! Ah, gente, só pra poder deixar claro também, a gente sabe que ela não é bem o demônio, tá? Mas a concepção do Alan é, por causa daqueles momentos tenebrosos que ele vivenciou ali, então entendam, a gente sabe que ela não é, tá? É só apelido, porque deve ser prima, não é possível. Então vamos lá, meu querido Alanis, o meu próximo momento remete exatamente a esse seu aí, cara, só que na perspectiva que a gente tem lá no início do jogo, que é exatamente esse aí, amigos. Cara, essa cena, ela é muito tenebrosa. Quando a gente vê vídeos, né, igual a gente teve que rever aqui pra poder relembrar alguns momentos, é bem diferente. Mas quando você tá ali imerso na primeira pessoa, jogando e tudo mais, aquela hora que a Mia aparece de uma vez no corredor, na sua cara, eu assustei demais na hora ali. E eu acho que o mais chocante daquele momento é justamente o que acontece logo após. Que ela começa a falar, tipo, ah, eu sei que você não queria me machucar, aí ela modifica, tipo, mas você não deveria! Aí eu falei, caramba, meu Deus do céu, é agora? Aí tem aquele desenrolar de eventos que a gente já sabe, motosserra, chave de fenda, todo mundo lembra muito bem, né, gente? Então... O último momento, que é o momento que eu e o Caio a gente considera aqui, é esse aqui. Que é esse primeiro encontro com a Mia zoada. Nesse caso, a construção disso, ela é muito boa, porque a Mia é o porto seguro do cara, é a mina dele. É a pessoa que ele vai encontrar lá e que ele acha que não vai estar zoada, sabe? É a pessoa que ele confia, é a pessoa que ele espera que não vai causar nenhuma ameaça a ele. E, de repente, ela é uma das piores ameaças logo de cara, tá ligado? Esse tipo de construção, cara, eu já tenho essa inclinação de ter um medo maior desse terror psicológico, né? Por isso, inclusive, a questão da Evelyn ter me impactado tanto, porque o Jump Seeker, ele passa rápido, mas esse lance do psicológico, ele fica, sabe? Eu fico remoendo aquilo. Então, essa construção psicológica, cara, isso pega. No meu caso, cara, eu concordei com você em questão desse ser o maior, assim, que mais impactou, porque pra mim foi logo no início do jogo, eu estava me ambientando ainda, tiveram coisas tensas antes daquilo ali, mas não tão amedrontadoras assim. E é exatamente isso que você falou, cara. A gente vê a namorada dele ali porque a gente a encontra, ela tá de boa, a gente percebe que ela não tá tão bem quanto deveria. Aí, do nada, acontece aquele momento, ela some e a gente volta. Eu lembro que eu fiquei com medo jogando, cara. Eu falei, eu não vou descer aqui, cara. Eu não quero descer essa escada. Aí, eu voltei, tentei abrir a porta do outro corredor lá, não tava abrindo, entrei no banheiro, não tinha lugar de sair. Eu falei, caraca, eu vou ter que enfrentar isso ali mesmo. Aí, vai, né, cara? Lógico que vai, né? Aí, eu comecei a descer a escada quando a gente vê a Mia e ela vem pra cima da gente e a cara dela fica toda enrugada, tá precisando de um creme. Um monange, né? Um monange, exatamente. Aí, ó. Fui muito tensa aquela cena inicial. Me deixou impactado, assim, sabe? Bateu fundo mesmo no psicológico ali. Já mostrou pra mim, assim, cara, é isso que você vai enfrentar no jogo daqui pra frente. Se prepara. A forma como eles construíram essa parte, eles realmente estavam afim de fazer alguém se borrar, tá ligado? Os caras tão falando que Resident Evil não tá mais dando medo? Beleza, então. Chega mais. Senta aqui, jovem. Deixa eu te mostrar o que eu fiz pra você. Exatamente, cara. E foram coisas que eles fizeram, assim, que chocam, sabe? Tem muita gente que não curtiu Resident Evil 7. Eu já sou o contrário. Eu curti pra caramba. Eu acho que foi um belo adendo aí ao panteão de jogos que o Resident Evil tem, mesmo com todas as mudanças que esse jogo trouxe. Se você que tá escutando aí não jogou ainda e já tomou spoiler pra caramba aqui vendo esses momentos com a gente, jogue, cara, porque vale muito a pena, principalmente se você é fã de Resident Evil. Mas então é isso, meus amigos. Essa foi a nossa lista aí de momentos mais aterrorizantes, mais assustadores, mais tenebrosos de Resident Evil 7. E agora eu passo a palavra para você, querido espectador que está assistindo agora. comenta aqui embaixo, cara, se você concorda com essa nossa lista, se você tem uma lista diferente, quais foram os seus momentos mais tensos aí no Resident Evil 7, se você gosta do jogo ou não e se você está ansioso para Resident Evil 2 Remake que chega em 25 de janeiro, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou do seu 12 molhado na popinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. O que é essa mão no teu ombro aí, mano? Vai se ferrar. É, velho, tá aparecendo aí do seu lado no final da gravação. Pode olhar do lado aí. Tchau, 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 tchau.